Música Isso aí, a gente está de volta e já vai lá para Careiro Castanho. Lá em Careiro Castanho, a comunidade Mura, a comunidade indígena Mura, recebeu uma escola espetacular com 100% de nativos. E quem traz os detalhes para a gente é o Jackson Salvaterra. Põe no ar para mim. Na aldeia Lago do Piranha, habitam cerca de 45 famílias indígenas. Eles são da etnia Mura, uma das mais tradicionais da região. Afastado das grandes cidades, a população vive da agricultura familiar, da pesca e da confecção de artesanato. É para a renda da nossa aldeia, né? Para ir para a casa, para a gente comprar algumas coisas a mais que a gente precisa, né? Isso aqui tudo a gente compra, para a gente tingir as penas, a fibra da banana, isso aqui tudinho que a gente usa aqui. Apesar de estar afastado da zona urbana, os indígenas têm acesso à educação ali mesmo, na aldeia. No ano passado, os alunos tinham que atravessar o Lago do Piranha e viajar cerca de 30 minutos de canoa para chegar até a escola mais próxima. Eu estou com o meu coração derretido, eu não sei se eu aguento, porque é muita emoção, é sonho de anos. Desde que eu era bem pequena, eu já entrei nessa luta, o pessoal já vinha lutando e nunca conseguiram, né? E aí eu disse, não, eu vou acatar essa luta também para a gente conseguir junto. No coração da aldeia, o novo espaço facilita o acesso dos estudantes a uma educação de qualidade. No evento de inauguração da escola, a tradição Mura foi um espetáculo à parte. Muito feliz, né, por ter realizado um sonho que era do meu pai e da minha avó. E sinto muito feliz por nós ter essa escola aqui dentro, que hoje nós não vamos depender dos nossos alunos indígenas saírem daqui para ir para outras escolas, entendeu? São professores indígenas que foram contratados, que foram direcionados pela aldeia. A gente fica feliz mais ainda, porque com certeza nós estamos valorizando as pessoas da comunidade. A escola deve atender cerca de 150 alunos de todas as idades. Espetáculo, né? Isso é igualdade, isonomia, é dar a todos o acesso a tudo que a gente tem, a dignidade, a uma boa escola, mantendo a cultura, mantendo as raízes fincadas na história cultural de cada povo, de cada comunidade. Isso aqui é dignidade. 12 horas e 30 minutos, volta para mim, volta direto logo para o Emerson Santos, em mais um Minuto Oferta. Vai, Emerson! Estou na tela diretamente do Baratão da Carne Barato, mesmo para você na Quarta das Fraldas. Muitas ofertas e promoções, mas aguenta aí. Deixa eu te falar que tem o nosso colaborador, que é telespectador também do programa da comunidade. Qual é o teu nome? Jefferson. O Jefferson está aqui também. E também tem o Lourão, tem o Gilberto, que é os nossos gerentes aqui do Baratão da Carne, aqui da Bola do Produtor. Então, taca na oferta, na promoção, o frango Ceara, senhoras e senhores, o quilo 5,39. Está barato demais, viu? Eu vi frango até de 10 reais, só aqui no Baratão da Carne hoje. E essa promoção exclusivamente para hoje, quarta-feira, 5,39. O quilo, essa oferta em promoção só aqui. Também o pernil suíno temperado. Olha aí, mostra aí, sabe quanto? 14,99 o quilo. Mais ofertas e promoções para você. Lembrando que hoje é quarta-feira, quarta das fraldas. Amanhã, quinta-feira, quinta da carne. Olha só como é que está o açougue. É amanhã. E baixou o preço mesmo da carne. Também você vai encontrar calabresa sadia, 11,99 o quilo. Para você, é claro, aproveitar o peito de frango com osso, 6,49. Agora vem comigo. Corre aqui, ó. Atenção, papai. Atenção, mamãe. Para você, é claro, comprar fraldas. Porque hoje é a quarta das fraldas. Corre, Leão! E olha só, muitas ofertas e promoções para você não perder a oportunidade hoje para comprar e economizar. Vem comigo aqui, ó. Que nós temos a fralda Cocoricó, 8,99. Está barato, viu? Então, corre para cá. E mais, a fralda Max Baby, 3,99. É esse pacote que custa 3,99 aqui no Baratão da Carne, aqui da bola do produtor. E também você encontra a Max Baby, o pacote 10,99. Não está barato? Eu sei que está barato. Então, corre para cá. Corre em uma das unidades do Baratão da Carne. Barato mesmo para você. Hoje, quarta-feira, quarta das fraldas. Amanhã, quinta-feira, quinta da carne. Para você não perder a oportunidade de comprar tudo o que você precisa em um só lugar. Dá uma olhada na despensa da tua casa. Dá uma olhada aí. Está precisando fazer um ranchozinho, né? Então, corre para cá, meu amigo. Fazer o teu rancho da quinzena, o rancho da semana, do mês. Olha, o menor preço é aqui. É por isso que está todo mundo aqui, ó. Comprando, aproveitando, economizando. Sabe onde? Cadê, Ricardinho? Baratão da Carne. Barato mesmo para você. É isso mesmo. Volto contigo, Márcia. Eu vou. Mas amanhã eu estou de volta contigo. Obrigada, Emerson. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.